Olá, esse é o item mais da CNN, eu sou a Monalisa Perroni e eu tô aqui hoje para falar de matemática. É isso mesmo que você ouviu, tá? Não precisa sair correndo não, prometo, vai ser fácil, eu também não gosto de matemática, mas enfim, alguns números nesse momento de pandemia de coronavírus ajudam a gente a entender o que vem por aí e ajudam a gente também no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no isolamento, enfim. Como eu não sou boa de número, é verdade, eu tenho hoje o auxílio luxuosíssimo da Cecília do Lago, ela é nossa produtora de conteúdo especializada em dados. Oi, Cecília. Oi, Monalisa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá tudo bem. É a primeira vez num podcast? Sim. Relaxa, que quem tem que ficar nervosa sou eu, eu não sei nada de dados. Bom, vamos lá. Cecília, estamos ouvindo tanto um palavrão, crescimento exponencial. Explica para a gente começar essa conversa o que é exponencial matematicamente. Bom, a última vez que a maioria das pessoas vai ter ouvido falar de crescimento exponencial deve ter sido no ensino médio, em que a gente fazia fórmulas e equações e desenhava um número menorzinho, 2 elevado a 8, 2 elevado a 3. E esse número significa a multiplicação da multiplicação, ou seja, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é 2 vezes 2, 3 vezes. Então, esse é o conceito da exponenciação. Claro que a gente está falando sobre isso aqui para a gente entender o que as autoridades de saúde estão falando no mundo inteiro. A OMS fala isso a todo momento, crescimento exponencial. O ministro da Saúde falou semana passada sobre o crescimento exponencial dos casos de coronavírus no nosso país. Eu já quero dizer para você que está pensando, ai, não vou ouvir, está muito pesado, não aguento. Não é isso. A gente não está aqui para te deixar mais nervosa, mais nervoso, nada disso. A gente está aqui apenas para entender a matemática de uma pandemia. Vamos começar explicando o que é progressão linear. A diferença entre progressão linear e progressão geométrica? É, a progressão aritmética, que é a progressão linear, ela é como se fosse o nosso salário. Todo mês soma-se na nossa conta bancária o nosso salário. Então, ele vai se expandindo sempre baseado numa soma e esse número somado, ele tende a não mudar ao longo do tempo, né? A não ser que você seja promovido, mas ele vai sempre somando o mesmo valor todos os meses. Então, essa é assim que a nossa conta bancária progrede. Mas, a reprodução dos coelhos, por exemplo, ela não segue essa lógica, né? Se a gente deixar de lado a questão moral de achar que o coelhinho se reproduz com o seu irmãozinho da mesma geração, se você pega um casal de coelhos e ele tem quatro filhotes, a segunda geração de quatro filhotes não vai gerar oito descendentes. Ela vai gerar dezesseis descendentes. E esses dezesseis descendentes vão gerar um número bastante maior do que esse de descendentes. Se eu agora, eu não lembro o número... Tudo bem, não preciso. Não consigo fazer essa multiplicação aqui, ó, ao vivo de dezesseis vezes dezesseis. Mas, essa progressão, ela evolui e acelera muito rapidamente. E é por isso que os coelhos são conhecidos como uma espécie que se expande o número rapidamente por causa dessa grande capacidade de reprodução. A tal da progressão geométrica. Então, vamos entender. Por que a gente fez essa introdução toda? Pelo que está acontecendo agora em alguns países do mundo, na Itália, e pelo que muitas autoridades estão dizendo que vem por aí no nosso país um momento de mais atenção em relação aos casos do novo coronavírus. Só um parênteses meu aqui por minha conta em risco. Vamos lembrar, 80% dos casos são assintomáticos, ou seja, são leves. A maior parte dos casos mais graves está na população idosa e a letalidade dessa doença, ela não chega a 2%. Colocados esses números na cabeça e pontuando o nosso papo, o que a gente pode fazer de comparação? De comparação não para dizer é assim, vamos ficar assim, mas de linha de raciocínio entre o que está acontecendo na Itália e o Brasil. Cecília, pensando nos números. Bom, pensando nos números, a gente ainda tem um problema de transparência, que os números estão sendo subnotificados. Na Itália? É isso. A Itália está sofrendo muito com isso e no Brasil também a gente sofre com esse problema por causa da falta de quantidade de testes mesmo. O Brasil tem uma tradição histórica já de vigilância sanitária e o nosso país tem muita experiência em lidar com doenças tropicais. O Brasil é bastante conhecido pela sua vigilância. Entretanto, os reagentes e os kits de teste de coronavírus, eles estão realmente em falta. Então, o Ministério da Saúde anunciou que está optando por testar somente as pessoas que já precisam de atendimento especializado nos hospitais. Porque essas são as pessoas que é prioridade você saber se elas têm ou não o coronavírus. Junto com os profissionais de saúde, né? Isso. E sobre um outro número que você citou, em vários países a taxa de fatalidade mundial estaria em torno de 2%. Mas o Ministério da Saúde está trabalhando com uma taxa ainda mais baixa do que essa porque a taxa de fatalidade na Itália está muito alta justamente por essa dificuldade que a Itália tem de conseguir saber quantas pessoas estão infectadas. Então, se você tem a conta da taxa de fatalidade, ela é assim. Você pega o número de mortos e divide pelo número de infectados. E aí você vai ter a taxa de fatalidade daquela doença. Essa taxa de fatalidade, ela muda em cada país porque ela varia muito com a demografia do país. Então, um país que tem uma população mais idosa ou com morbidade respiratória ou outras complicações e doenças crônicas, tende a ter uma taxa de letalidade dessa doença um pouco maior. No momento em que a China estava no auge da contaminação em Wuhan, a taxa de fatalidade estava atingindo 3,4%. Hoje, essa taxa, a tendência é que ela diminua. Porque agora o sistema de saúde da China está conseguindo abarcar. A China fez aquele hospital de campanha em 14 dias. Sim. Então, isso fez bastante diferença na estratégia que eles escolheram para combater essa doença. Cada país está escolhendo uma estratégia diferente. A vantagem para nós aqui do Brasil é que como a epidemia começou aqui só em final de fevereiro, que a gente teve o primeiro caso registrado... Dia 26, né? A gente tem uma vantagem que os países do Oriente não tiveram quando isso aconteceu com eles. O Brasil, ele pode ver a experiência dos outros países e aprender com isso. Então, a experiência da Itália hoje, que está em torno do seu 50º dia, a experiência que esse país está passando, pode nos ajudar muito a escolher as estratégias que a gente vai fazer daqui para frente, para a gente ter mais eficiência no combate a essa doença. E a nossa experiência vai ajudar os outros países que tiverem a epidemia mais tarde do que nós. No item mais de hoje, a gente também conversa com o professor Yun Mo Yan, professor da Unicamp e autor do livro Epidemiologia Matemática, Estudos dos Efeitos da Vacinação em Doenças de Transmissão Direta. Professor, muito bem-vindo ao item mais. Obrigado. Professor, nesse momento que a gente tem falado tanto da pandemia, do crescimento dos números no Brasil e no mundo, o que esse crescimento aponta, o que esses números apontam e ensinam, eu gostaria que a gente entendesse o que seria a epidemiologia matemática. O que é isso quando a gente fala de uma pandemia? Bem, epidemiologia matemática é um pensamento, uma reflexão mais quantitativa do que poderia acontecer baseado em conhecimentos biológicos, sociais e assim por diante. Sim. Por que esse tipo de reflexão quantitativa é tão importante num momento como esse? Até depois do que a gente viu acontecer na China, na Coreia do Sul e agora, neste momento, essa tragédia na Itália. Como essa abordagem quantitativa matemática aplicada em epidemiologia estuda esses fenômenos de propagação de doenças baseado em algo que está acontecendo e com conhecimentos biológicos. Sim. Então, por exemplo, com relação a vírus, como o coronavírus, a propagação tem caminhos bem específicos. E, nesse sentido, como nós temos uma ideia de como alguns vírus, como sarampo, rubeola e até de gripe, como eles propagam, então nós temos uma ideia quantitativa do que poderia acontecer se algumas hipóteses baseadas em biologia se comprovaram. Sim. Eu tenho aqui uma dúvida. A Monalisa trouxe para a gente aqui um número falando sobre a cobertura vacinal. Vou botar esse número, então, aqui na nossa roda. São dados preliminares, tá? Do Ministério da Saúde. Professor, no ano passado, pela primeira vez em 25 anos, o Brasil não atingiu a meta de vacinar 95% do público-alvo. Queria que você explicasse para a gente por que, ao cair a cobertura vacinal, a gente começa a ter surtos de sarampo, mesmo tendo uma vacina para ela. Por que isso acontece? Por causa da entrada de pessoas novas através do nascimento ou por imigração. Então, quando essa cobertura vacinal diminui um pouco do nível que deveria ter para que a doença ou a infecção possa ser controlada, então os suscetíveis aumentando, tem mais possibilidade desses suscetíveis se infectarem, porque tem menos indivíduos, digamos, recuperados que possam protegê-los. E, ao mesmo tempo, esse acúmulo de suscetíveis pode não ser tão, digamos, não precisa atingir um número muito grande para que venha ou infecções isoladas ou uma epidemia pequena, claro. Então, é por isso que quando eu me vacino, por exemplo, eu não estou apenas protegendo a mim mesma, mas protegendo as outras pessoas. Sim. Professor, o que eu queria deixar muito claro aqui nesse papo é que, sim, o nosso motivo principal é falar sobre essas duas palavras que estão assustando tanto em qualquer lugar do mundo, o crescimento exponencial, mas também a gente dá um alerta que autoridades do mundo inteiro, pesquisadores, enfim, médicos, cientistas estão procurando uma vacina para combater essa pandemia e por que nesse momento é tão importante a gente relembrar, além do que a Cecília falou, o benefício de uma campanha de vacinação, especialmente quando a humanidade dá de cara com um vírus que a gente não tem imunidade para ele. Bem, a vacina é muito importante porque não se protege aqueles que ainda não se infectaram ou suscetíveis, mas também faz com que, se tiver uma epidemia, essa epidemia seja de menor intensidade. E para quem está nos ouvindo que ainda tem receio quando fala sobre vacinação, qual que é o recado que o senhor dá para quem duvida da eficiência de uma vacina? Para quem foi contaminado por esse monte de notícia falsa que encheu a cabeça da gente com atitudes erradas nos últimos anos? Por que a gente não pode desconsiderar qualquer campanha de vacinação? É importantíssimo a vacinação porque, por exemplo, se eu não me vacinar, eu estaria sujeito a uma infecção. Mas também pode ser que eu não me infecte porque tem outras pessoas que receberam a vacina. Então, ao invés de ter, digamos, algo egoísta de não querer vacinar porque ou ouviu alguma notícia ou alguém falou contra a vacina, tem a impressão que não tem que dar a voz a essas pessoas e vacina porque faz bem a si e ao próximo. É isso aí. Pensar no próximo, né? Pensar em todo mundo ajuda demais nesse momento. É verdade. Sim. Professor, muito obrigada pelo papo. Um bom dia para o senhor. Obrigado. Igualmente. Cecília, você estava me dizendo que nesse trabalho, bom, o departamento de dados, é isso? Conteúdo. Como é que a gente chama aqui na firma? Aqui na CNN a gente tem um setor de especiais que une dois núcleos de jornalismo. O núcleo de investigativo e o núcleo de dados. Ótimo. Então, os dois juntos a gente forma a equipe de especiais. E é isso aí. Por isso que a gente consegue dar um norte aqui para as nossas reportagens, para os papos, para as entrevistas, enfim. Contei esse bastidor para você que está ouvindo entender o seguinte. A galera dos dados já está apontando para algo, eu não queria usar essa palavra positivo, mas algo esperançoso em relação à curva aqui no Brasil, né? Teve um apontamento preocupante, mas tem um apontamento agora que dá um certo respiro. Conta qual é, Cecília. A Itália, nos últimos dias, ela teve um número de mortes menor do que no dia anterior. Se a Itália conseguir manter essa trajetória, significa que a Itália já pode ter chegado no pico dos seus casos de mortes e de infectados e que o futuro para ela vai ficar um pouco mais fácil ao longo do tempo de lidar com a epidemia. O Brasil, de sábado para domingo, a gente teve um número de mortes que não evoluiu numa linha reta em relação ao dia anterior. Entretanto, ainda é muito cedo para a gente cravar que isso é um número positivo para nós. A gente precisaria de mais dias e de mais dados para ter essa certeza. Ainda é muito cedo para cravar que essa é uma notícia positiva, mas se uma tendência como essa se mantiver durante vários dias, aí sim eu vou trazer uma boa notícia aqui para vocês. É isso, a gente adoraria trazer essa boa notícia agora, mas enfim, a gente ainda está no compasso do tempo, esperando o que vai acontecer. E claro, todas essas medidas, pensando aqui no estado de São Paulo, quarentena por 15 dias, já com fechamento geral de tudo, só os serviços essenciais, enfim. Quando a gente analisa os números e vê o conceito ali do que foi aplicado, é nítido que há de fato um resultado quando se tomam essas medidas de isolamento e cerceamento, o tal isolamento social, é isso? Sim. Tem a medida de distanciamento social, que essa é a parte do cidadão, né? Que o cidadão pode tomar essa responsabilidade para si e fazer um espaço maior nas filas, tentar não se aglomerar, evitar aglomeração, etc. Essas medidas, elas têm um efeito de mitigação na curva, mas as medidas que os estudos recentes têm mostrado que são mais eficientes são as medidas estatais, que lá em janeiro, quando a China aplicou uma medida drástica como essa, dizia-se que a China estava tomando uma atitude draconiana, uma medida exagerada demais para a gravidade da situação. Entretanto, esse tipo de medida se mostrou bastante eficiente na estratégia que a China escolheu. E agora a China está colhendo os frutos, ela conseguiu desacelerar os seus casos e a Coreia do Sul escolheu uma outra estratégia, uma estratégia mais ligada ao diagnóstico, então a Coreia aplica essa mesma quarentena de maneira mais específica. Testando todo mundo. Então ela testa amostras da população e aí ela tranca as empresas se tiver algum caso positivo ou se aquela pessoa tiver tido contato com algum caso positivo em outro lugar. Então a estratégia da Coreia é tentar correr na frente da doença. E a estratégia da China, como a China esperava que não tivesse teste suficiente para ter todo mundo, ela escolheu a estratégia do lockdown total, da quarentena total em cima da cidade de Wuhan, porque a cidade é um grande hub ali no interior da China e isso poderia gerar vários focos nas grandes megalópolis de outras regiões da China. Então essa foi a preocupação. Isso gerou esse incômodo, essa quarentena muito agressiva, a quarentena da China totalmente mais diferente da do Brasil. Na China, uma pessoa que testava, que fazia o exame que dava positivo, ela não era nem permitido voltar para casa. Sim. Não, a gente não tem nem estrutura. A gente, o Ocidente não está aplicando esse tipo de medida, até por questões culturais também. Estruturais, culturais, enfim, os componentes são vários. Para quem trabalha com dados, gráficos e tal, é um desafio imenso trabalhar nessa pandemia? Sim, é um grande desafio. Eu estou vendo como essa é a cobertura da minha carreira. Por quê? Porque o tempo passa a ser agora um fator muito importante e agora a gente está lidando com vidas e isso afeta o povo brasileiro, inclusive pessoas da minha família. E não tem como não embargar a voz, né? É um momento bem difícil. Agora, para quem pensa, ó, e eu amo tirar a emoção de quem conversa comigo, tá? Relaxa. Isso é bom. Aproxima a gente de quem nos ouve. Quando as pessoas pensam, ah, quem trabalha com número, com gráfico, não sente igual a gente, que a gente está lá no transporte público ou está sofrendo com isolamento de idosos. Não é assim, né? Muito obrigada por mostrar que é um desafio para todo mundo. Quem trabalha com dados também está sofrendo com essa pandemia aí. Quem trabalha com informação como eu, como todo mundo também. Quem trabalha em qualquer outra área, a gente está junto nisso para tentar trazer a informação mais precisa e para também revelar como são os sentimentos para tocar a vida profissional num momento como esse. Seu primeiro podcast, né? Fiz você ficar com o coração apertado, você me perdoa? Ah, o coração apertado eu estou com ele a todo momento, mas fiz um empréstimo comigo mesmo e acho que é como essa semana decisiva e é se as próximas semanas vão ser decisivas, a gente pode, como profissionais da informação, fazer um empréstimo conosco e deixar para resolver essas coisas depois, porque acho que é mais importante agora que a gente fique firme. Isso, e tem um outro podcast que a gente fala, já estou fazendo a propaganda do que rolou lá atrás, sobre as emoções no momento de pandemia. É bom a gente vai ouvir, ouvir de novo, porque está pesado, mas ó, se pudesse te abraçava, tá? Não pode, né? Mas sinta-se abraçada e beijada, pronto. O item mais é produzido pela CNN Brasil. Ó, você pode acompanhar todos os nossos podcasts pela sua plataforma de preferência e a gente está em todas, hein? Tem podcast com o Fernando Nakagawa, com a Daniela Lima, com a Renata Agostini, com a Mari Palma, gente, e também com a Cris Dias. E dá para ouvir tudo isso também, claro, no nosso site. Acessa lá, cnnbrasil.com.br. A gente se vê amanhã. Não, a gente se ouve. Beijo.